Prontos pra sentir o ritmo dos Giddy Biddy Power Rockets? Então bora lá! Hora do lanchinho! Lavem as mãos! Oh, que fofo! Você tem um amigo imaginário? Eu já tive um assim! Era barulhenta, mas gracinha! Bom lanche, hein? Atá! 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 Isso é bom! É oi! É oi! Atá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.